FRAIDAY FRIDAY! É o dia a dia a luta! Bom dia, Brasil! Let's go! Let's go be the monster smart! Bom dia, Dudu! Alegria, só alegria, Dudu! Você é demais, Dudu! Love you, mamãe! Seja bem-vindo aqui às programações Dudu Alegria, só alegria! Despertando com vocês que a vida de vocês não seja o ó, mano! Se a tua vida é o ó do Borogodô, a alegria! Despertando com vocês e esquecendo este ó! Ó do Borogodô! Ó do Borogodô! Ó do Borogodô! Hoje, sexta-feira, galera, vamos aí apresentar a vocês a nossa comunidade nacional e internacional! Muito obrigado por todas as suas presenças aqui nas programações Dudu Alegria! Thank you, Pastor Raba Cassino! Roberto, não Carlos! Diretamente de vós, tô buzinando as pessoas contra os business locais internacionais! Ah, Roberto, não Carlos! Aí, com vocês aí, mano! Cu, 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 cu! Cuidado comigo, porque se a sua vida é o ó do Borogodô! Cu, 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 cuidado comigo! Aí, ah, tam! Aí nós estamos trazendo a alegria! Vamos vozinar vocês! Você que não gostar de alegria! Fala, galera! Good morning! Friday, Friday! Ai, galera, não perca! Dudu Alegria, transmitindo alegria para todos vocês! Aqui, diretamente dos estúdios, rádio, BT, TV, tudo a ver com você! Aqui estamos mostrando a vocês aqui o Jornal Brazilian Times, a revista, a magazine Brazilian Times! Friday, Friday! Aqui, mostrando a vocês o cassino, mostrando a vocês bostam, galera! Nós estamos transmitindo alegria! Diretamente dos estúdios! Dudu Alegria! Bom dia, sexta-feira, é a linda amanhecer com você, Dudu Alegria, nesta linda sexta-feira! Um, faz, um, Dudu Alegria! Oito de junho, aos notários! Fala, galera! Estamos aqui em frente do cassino! Fala, galera! Estamos aqui em frente do cassino! Ancobo, a estúdia do cassino abrirá as portas para vocês! Fala, galera! Estamos aí transmitindo para vocês! Diretamente dos estúdios, Dudu Alegria! Essa alegria! Agora também vocês podem acompanhar na íntegra na página do www.estúdio.bp.tv Tudo Alegria, tudo Alegria com você, trará até vocês, dia 8 de junho, os notáveis, esta festa tão esperada pela comunidade brasileira! Reserva-se por mim, Zapurguer! занимatou-se por mim, Zapurguer! Escancarando! Bom dia, bós, bom dia, Portugal, boa noite ações! Aqui nós vamos transmitindo para vocês! Escra, galeete, Bem-vindos ao Casino. Ancobastorada, Casino. Bom dia, galera do Dutuoli. É um imenso presente estar aqui transmitindo para você. Aqui na frente, vestindo lindos e estúdios, trazendo informações para a posta. Que legal a inauguração, dia 23 de janeiro. A porta vai abrir as duas da tarde. Aqui no Casino, eu vou estar pagando pelo menos na frente dele. A festa mais esperada da sociedade. Bra, 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 bra. A porta do Dutuoli. Escantariam vocês. Meus poucos, meus colindros e meus povalha. Palmo. Palmo é nosso MUELLER. Que mesmo eu, sou mendiana. Escantariam as regras também. Alegria total. Este neto extraordinário. E continuando, eu vou agradecer a meu nobre amigo, senhor, o irmão de Matos, aí o responsável por nós termos o nosso nome do Lírio Brasileiro, Lírio Brasileiro Espírito, e assim o responsável pela festa que eu tenho com vocês, senhor, o irmão de Matos. Eu fiz aí uma entrevista, mas não deixei você falar nada, porque eu sou o escândalo. Obrigado, postúnios, obrigado, galera, aí do Dudu Alegria. Isso é uma experiência que estamos fazendo com os personagens de Dudu Alegria para atualizar na real. Aqui, Dudu Alegria, a alegria é internacional para fazer com vocês as coisas sensacionais. Boa tarde, galera do Dudu Alegria. Seja bem-vindo aqui às programações do Dudu Alegria. Alegria, a alegria despertando com vocês que a vida de vocês não seja o ómano. Se a tua vida é o ó do Borogodô, a alegria despertando com vocês e esquecendo este ó. Ó do Borogodô, ó do Borogodô, ó do Borogodô, ó do Borogodô, aqui nas programações do Dudu Alegria com vocês despertando nesta linda manhã. Nesta linda manhã, mano, nesta linda manhã aí com vocês, Roberto, não Carlos, diretamente de voz, estou buzinando as pessoas contra os business locais internacionais. Ah, Roberto, não Carlos, aí com vocês, aí mano, cuidado comigo, porque se a sua vida é o ó do Borogodô, cuidado comigo, aí, aí nós estamos trazendo a alegria. Fala galera, aqui com vocês, Tavares, que saudade de vocês, galera. Estamos aqui apresentando os notáveis, dia 8 de junho, na cidade de Nova York. Eu não sou o apresentador, eu sou o comediante. Tavares, estaremos na cidade de Tio Sam, fazendo com vocês alegria. Tavares, Tavares, fala galera, aí estaremos com vocês degustando esta festa mais requisitada da sociedade brasileira. Fala! Vou mostrar uma coisa para vocês, que vocês verão, mas eu não estou aqui, mas eu estarei assim fazendo para vocês. Tavares, tavares, tavares. Ah, dia 8 de junho, na cidade de Nova York, mostrando e fazendo a apresentação. Aqui em frente é o cassino, não estou lá dentro, mas estou aqui fora. Vai vendo, dia 23 de junho, com vocês, Tavares. Tavares, tavares, tavares. Tavares, tavares, tavares. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto